Oi meus amores, tudo bem com vocês? Meus amores, hoje eu tô trazendo um vídeo que vai ser um replante meio diferente, tá bom? Como assim? Como assim? Que replante é esse? Calma gente, olha, eu vou explicar. Eu comprei essa falinops hoje, tá? Acabei de adquirir ela, ó, que linda, certo? Pessoal, só que ela veio dentro desse potinho aqui, ó, bem pequenininho, né? E impactada com todos esses fagnos aqui, ó, úmido e já embolorando, entendeu? Se ficasse mais tempo aqui nas raízes, já ia começar a apodrecer a raiz, juntar fungo, né? E não é bom pra ela. Então, o que que eu pensei em fazer? Eu vou pegar esse potinho aqui, ó, tá? Esse potinho e vou colocar a pedra brita nele, tá? A pedra brita tá aqui, ó, certo? E vou colocar um pouco de água até aqui, ó, a água vai ficar abaixo das pedras e aí eu coloco ela e a umidade já vai ficar úmido o vaso, não precisa ficar goando sempre. Isso aqui, gente, eu não tô falando pra vocês fazer igual eu tô fazendo, não, eu vou fazer uma experiência. Se der certo, eu vou fazer com outras minhas também, tá? A gente vai vendo ao longo do tempo, né? como que vai se desenvolver ela, se vai sair mais broto, mais, vai bifurcar, né? A gente vai ver certinho, tá bom? Então, a pedra brita aqui, certo? E um pouco de água e ela em cima com mais pedra. É só um pouco, tá, gente, ó. Aqui. Um pouco assim, tá? Agora eu vou pegar a planta, tá vendo? Vou deixar algumas raízes pra fora, gente, tá? O que eu gosto é deixar a raízes pra fora, tá? Vamos ver como que ela vai ser. Vou acomodar ela aqui, né? Assim. E agora eu vou colocar o restante das pedras, tá? Pra ela se afirmar. Ó, ela tem que ficar firme, tá, gente? Bem firme no vaso, pra não ficar balangandando. Se ela ficar balançando, a raiz não dá certo, não. Então, ela tem que se sentir firme, firmeza com o vaso, tá? E a gente vai acompanhando o desenvolvimento dela, né? Se começar a sair raiz, é porque gostou, né, gente? Porque ela gostou. Gente, eu já faço esse modo aqui só com a pedra brita, né? Meus amores, eu achei que eu estava filmando. Só achei. Pessoal, não gravou nada o final pra vocês. Que caramba! Mas, pessoal, vou explicar direitinho agora no final pra vocês, tá? Me desculpa. Não é culpa minha, é do celular, tá? Olha, ficou assim. Olha que lindeza, gente. Olha que linda, gente. Dá um close, olha. Maravilhosa. E olha quantos botões tem pra abrir. Ah, não. É muito linda. Mas, amores, então, ficou assim. Eu coloquei ela nesse potinho, né? Coloquei pedra brita, tá bom? Coloquei pedra brita e coloquei água. É, isso mesmo. Um pouco de água até aqui, gente, ó. Tá? Abaixo das pedras. Coloquei ela, acomodei ela, bonitinha. Ela firme, tá? E coloquei pedra em cima também dela, ó. Certo? Ela ama, gente. Ama. E coloquei algumas raízes pra fora, certo? Também. E ficou assim. Linda e maravilhosa. Gente, esse replante é tipo a semi-hidroponia, né? Só que eu fiz diferente. Eu fiz só com a pedra brita, né? E um pouquinho de água aqui. Sem furo no vaso, sem a outra parte, né? Da garrafa pet. Eu vou tentar ver como que vai ficar esse modo que eu adaptei. Tá bom? E conforme o desenvolvimento dela, eu vou mostrando pra vocês, né? Se ela murchou, se ela desidratou, Se ela caiu todas as flores. Então, se abrir todos os botões e ela estiver bem, aí vocês podem fazer igual. Mas eu não tô obrigando ninguém a fazer igual eu, tá? Isso aí é eu que quero fazer, tá, gente? Desse jeito. Porque tem gente que planta na terra, né? E vai muito bem na terra também quem planta. Ok? Meus amores, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa um like aí pra fortalecer o meu canal, né? Você que tá chegando aí e é novo no canal, Seja bem-vindo, bem-vinda, tá bom? Os demais que já estão comigo, Um grande abraço a todos. Eu agradeço do fundo do meu coração, né? Todo carinho. E, pessoal, deixa aí um comentário aí, tá bom? O que acharam, se gostou, se não gostou. Tá bom? Um beijão a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.